Vamos operar agora com o robô Califa. Prestem atenção, usem meus 7 segredos de operação antes de operarem. Usem a aula de gerenciamento, que é exclusiva dos alunos. Você que é meu aluno, só você possui essa aula e os meus segredos de operação. Então devore, treine, faça os exercícios específicos que eu vou passar aqui, que o seu sucesso é garantido. A possibilidade de você lucrar é enorme. Vem comigo! Então já estou na minha plataforma de robôs e eu vou clicar em acessar. Cliquei em acessar, eu já vou para o meu painel. Se atentem se vocês estão em conta real ou em conta virtual. E primeiro passo, liguem a conta virtual de vocês para iniciarmos a estratégia que eu vou passar. Cliquei no robô Califa, eu já estou na minha conta virtual. Por quê? A minha plataforma mostrou que eu estou em conta virtual. Ok? Então eu coloquei um saldo para vocês e eu vou para a minha conta real agora. Conta real USD é a conta real de vocês, a qual vocês vão poder lucrar todos os dias no mercado. E quando vocês selecionarem o robô Califa, vocês vão observar que agora o meu saldo em conta real é de 2.400 dólares, ok? 2.400 dólares e a conta virtual eu tenho 10 mil. Então eu vou voltar para a conta virtual e agora a gente vai começar a validação. Cada dia é um dia diferente. De manhã é diferente de à tarde, que é diferente de à noite. Então a gente precisa validar a nossa operação, a nossa inteligência artificial com o gráfico que a corretora está usando no dia. Então vamos lá, é para isso que existe a conta virtual que nós estamos agora. Já está selecionado o robô Califa. Lembrando que temos todas as outras tecnologias que em breve serão fornecidas para vocês as aulas exclusivas de cada uma também atualizada e eu vou selecionar o Califa. Agora que eu selecionei o Califa, eu vou clicar em iniciar o robô. Agora, o que ele vai me perguntar? Sobre a minha meta. Como eu vou saber minha meta para esse robô? Como eu vou saber minha perda e quanto de entrada? Nós vamos na nossa planilha oficial de gerenciamento. Se você não conseguiu baixar essa planilha ou não encontrou, pode ter acontecido algum bugzinho na nossa área de downloads. É só você entrar em contato comigo lá no meu Instagram que eu vou te enviar o link dela, ok? Então nós temos aqui o nosso gerenciamento com a coluna de banca e a coluna de meta. A maioria dos nossos alunos possuem uma banca de 100 dólares. Então eu vou replicar essa aula para uma banca de 100 dólares. Vocês querem que eu faça essa aula exatamente da maneira que eles devem se operar. E uma banca de 10 dólares, ou então uma banca de 1.000, 2.000, 5, 10.000 dólares reais. Bota aqui nos comentários o que você quer. Se tiver bastante comentário, eu vou fazer novas aulas para vocês operarem, para vocês verem a operação e poderem replicar. Então nós temos aqui o valor da banca. E para uma banca de 100 dólares, observem comigo, para uma banca de 100 dólares, a nossa meta são 5 dólares. Inicialmente, você que é meu aluno, nunca operou. Então, para você aprender a ter o controle, o gerenciamento, nós vamos pedir para você seguir exatamente o que eu estou passando aqui nessa aula. Então, para uma banca de 100 dólares, você vai colocar uma meta de 5 dólares. Todo dia fazendo 5 dólares, você vai ter 150 dólares. Ou seja, em torno de 700, 800 reais, fazendo só essa quantia pequena. Então vem comigo aqui. Meta, eu vou botar 5 dólares e eu vou dar ok. Ó, presta atenção. 5 dólares, ok. Agora ele me pediu a perda. A perda também está na nossa planilha de gerenciamento. Nós vamos fazer exatamente isso aqui, ó. Onde tem a coluna banca, olha só. Eu vou escrever, ó. No dia 1, a minha banca é de 100 dólares. Eu vou dar um enter. Se a sua banca for de 101 dólares, ponto, vírgula, 65, a planilha já calcula automaticamente o quê? A sua perda. Se a sua banca é de 10 dólares, ela já calculou o quê? A sua perda. Se a sua planilha é de 500 dólares, ela já calculou a sua perda. Para uma banca de 100 dólares, que é a maioria dos meus alunos, a sua perda é 15. Então a gente volta para o robô e coloca 15. Entrada do robô, banca, abaixo de 500 dólares, entrada de 0,35. Beleza? Podemos assim dobrar várias vezes. 0,35. Vamos dar um enter em conta virtual. E agora o nosso robô vai começar a fazer as suas operações no mercado financeiro. Se você demorar muito, o robô não vai entrar. Como eu tive que explicar pausadamente, agora eu vou fazer a operação para vocês verem. Iniciar o robô. A minha meta para uma banca de 100 dólares é 5 dólares. A minha perda, o que eu aceito perder, 15 dólares. E a minha entrada é de 0,35. Ok? Pronto. Agora eu dei um enter. Agora o robô vai fazer as suas operações e vai começar a operar. Um detalhe muito importante. Estamos em conta virtual. Logo após, vamos usar a conta real. Porque existem três maneiras de você validar os robôs para ver se eles estão legais. Para a gente operar em conta real ou não. Ok? E vamos aguardar primeiro. Bater a meta de 5 dólares é uma das maneiras. Não bateu a meta de 5 dólares em conta virtual. Nós vamos aguardar 10 minutos e ligar novamente em conta virtual. E aguardar o robô Califa bater a meta. Ok? Vamos deixar ele rolando. Por enquanto, nós temos aqui o nosso saldo que estava de 10 mil dólares em conta virtual. Nós fomos para 1 dólar agora. E aqui o indicador é o de operações. Está vendo o que nós estamos agrifando aqui? Operações. Nós temos aqui 4, 4. Ele é um indicador do mercado estar bom ou não para usar o robô. Todo dia dá para usar o robô. Temos só que encontrar o momento adequado. E esse momento adequado é o que eu estou te ensinando agora. Cada robô existe um momento adequado que eu explico em cada aula que vocês vão ter acesso para lucrar todos os dias. Com o Califa ou até os outros robôs também. Temos alunos que só usam 1, 2. Todos estão usando o Califa. E temos também os alunos que gostam de usar 4, 5 robôs no dia. E eu já te faço uma pergunta. Quantos robôs você gosta de usar por dia do meu treinamento? Bota aqui nos comentários. Você sabia que você pode usar mais de um robô por dia? Quer saber um pouco mais sobre isso? Bota nos comentários também. E como esse é o vídeo inicial do robô Califa, que não tem no meu canal no YouTube ainda, é o primeiro vídeo, eu vou fazer o sorteio de 10 bancas de 100 dólares. Quando bater aqui 200 likes nesse vídeo e tiver 100 comentários sobre o que vocês acharam do robô Califa. Então aproveitem aqui, digam o nome de vocês, de onde vocês são, se são alunos sim ou não, porque eu vou pegar os 10 melhores comentários para sortear as bancas de 100 dólares que eu vou fornecer para vocês. Então até o momento, nós estamos com essas operações aqui com o robô Califa. e nós vamos validar. Bateu a meta em conta real, em virtual, a gente pode ir para a conta real. Não bateu a meta em conta virtual, a gente vai usar duas técnicas que eu vou passar também para vocês que ficarem comigo no vídeo. Ok? Então nós fizemos um detalhe, lembrando, não estou usando aqui os 7 segredos de operação e não estou usando um gerenciamento adequado para a minha banca. Estou usando um gerenciamento adequado para uma banca de 100 dólares. Então, aparentemente, a gente está observando que parece que o robô está bem interessante. Tivemos 17 vitórias e 10 derrotas, mas nós vamos aguardar a nossa meta de 5 dólares. Ok? Então vamos aguardando aqui. O Califa agora perdeu. Ele vai fazer o Gelo, que eu explico para vocês nas aulas exclusivas do treinamento. Lembrando que você pode operar do celular, de domingo a domingo, feriado ou não. Você pode lucrar todos os dias em dólares. E você não usa gráfico. Esse robô 100% automático. Você simplesmente só vai configurar e você vai dar o play, ok? E nós acabamos de bater a meta em conta virtual. O que a gente faz agora? Vai para a conta real. Vou para a conta real. Conta virtual, conta real, OSD. Cliquei. Sim. Vamos aguardar. Vai atualizar a página. E a gente vai entrar agora em conta real. Já estou com o meu saldo de 2.400 dólares, simulando uma banca de 100 dólares. Não adianta operar com 2.000 se você não tem 2.000 de banca. Você tem que operar com a sua realidade. Lembrando, quer que opere com entradas maiores, quer que eu opere com uma banca de 5.000, 10.000 ou até essa de 2.000 dólares? Bota aqui nos comentários que eu opero para vocês. Sem comentários, bem explicado sobre o que vocês querem ver. Sugestão para os próximos vídeos do canal, eu vou trazer para vocês, ok? Esses vídeos. Estamos em conta real. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa agora. Vamos, lembrando sempre de conferir o gerenciamento. A planilha, ela é 100% automático. Vamos lá. Para iniciar o robô, para uma banca de 100 dólares, a nossa meta é 5. A nossa perda, o nosso limite de perda é 15. E a nossa entrada é de 0.35. Se você não é meu aluno ainda e você quer saber qual é o valor de entrada que você deve usar, bota nos comentários que eu vou te responder. Vamos iniciar aqui. Agora nós estamos realmente operando em conta real. Nós validamos o robô em conta virtual. O robô bateu a meta e agora eu vou entrar automaticamente em conta real, ok? Na nossa meta é de 5 dólares para uma banca de 100 dólares. Então fiquem comigo. Agora a gente vai estudar um pouco da anatomia do robô, ok? Lembrando que se você usar os 7 segredos de operação que eu passo para vocês, a quantidade de LOIS vai diminuir bastante que vocês estão vendo aqui. Então vamos aguardando aqui. Nós estamos esperando pegar 5 ou 6 LOIS nesse vídeo, porque não estamos usando os 7 segredos de operação e principalmente um deles que eu não posso falar, mas já digo, tem várias pessoas aqui onde eu estou. Então vamos aguardando aqui. Nós já estamos aqui com a quantia de 0,68 dólares, tá? E a nossa meta são 5, ok? Então vamos aguardando aqui. O detalhe aqui é o seguinte. O que a gente vai observar? Nós vamos ganhar sempre nos dígitos acima, ou seja, dígitos altos. Então aqui teve um 2, a gente perde, ok? Ele vai fazer o GALO, vou deixar o robô rodando. Lembrando que não estou usando em segredos de operação justamente para explicar como esse robô funciona. Novamente tivemos um 0 e um 3 e a sequência de LOIS foi concluída. Ou seja, nós perdemos no 0, no 1, no 2 e também no 3. Consequentemente no 4. Então agora ele ativa essa perda, o robô vai fazer uma alteração do algoritmo. E é exatamente o que nós vamos mostrar nesse vídeo. Olha só. Ele apostou 9,54 dólares e ele lucrou 16. É aqui que está a mágica do robô. É aqui que você observa o que esse robô faz. Aqui que ele iria dobrar para 6 e blau, ele diminuiu a sequência de GALO para poder fazer a recuperação máxima. E quando ele perde 3 vezes em seguida, a partir da quarta ele vai ganhar nos dígitos 7, no 8 e no 9. Podendo ter alguma alteração que a gente possa definir futuramente. O ideal desse robô é quanto mais você tiver de banca, mais ele vai lucrar. Porque ele apostou 9 dólares e ele lucrou 16. Então nas recuperações ele força o algoritmo a bater a meta rápido. E é exatamente o que nós queremos aqui. Então aqui nós acabamos de fazer 5,70 dólares e eu vou fazer mais uma coisa legal para vocês verem. Último dígito aqui, a inicial foi 8. Vitória. Tivemos um 3, ele perdeu. Novamente no 6 ganhou. Inicialmente ele vai ganhar no 6, no 7, no 8 e no 9. Apareceu o 7, vitória. Números abaixo, ele perde. Apareceu o número 3, ele perdeu. Se ele perde no 3, automaticamente ele vai perder. No 0, no 1, no 2 e no 3. Se ele perdeu no 1, ele vai perder exatamente no 0 e no 1. Então cabe ver as operações e entender como que ele funciona. Apareceu o número 6, vitória. Inicialmente ele ganha no 6, no 7, no 8 e no 9. Ok? Quando ele pega 3 derrotas seguidas, dá uma olhada para mim, para vocês verem. Quando ele pega 3 derrotas seguidas, ele muda o algoritmo. E aí ele só vai ganhar no 7, 8, 9. Mas quando ele ganha, olha a pancada que ele vai lançar. 16,96 dólares. Isso é muito sensacional. Vocês não têm ideia do quanto esse robô é lucrativo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou operar mais, para vocês verem, só para a gente ver o andamento do robô. Quando você bate a meta, inicialmente você tem que voltar para a conta virtual, se você quiser operar mais e testar o mercado. Não vou voltar para a virtual novamente. Estamos em conta real, validamos na virtual, mas eu vou mostrar mais um pouco de operação. Meta, eu vou botar 99 dólares. A minha perda, vou chutar o balde. E a minha entrada também de 0,35. E eu vou dar um Enter. Vamos só observar como que o robô vai funcionar. Uma entrada de 2, ele perdeu. Ele vai fazer o Galon novamente. Uma entrada de 8, vitória. Número alto, vitória. Ok? Mais uma entrada, vamos aguardando aqui. De novo, número 2, derrota. Aqui vai a minha primeira dica. Quando você perceber que os números estão, que eles estão perdendo, eles estão repetindo bastante, é um sinal para parar. Está aparecendo 2, depois 2 de novo e 2, assim que ele recuperar, pausa o robô, espera 5 minutos e valida novamente. As suas operações vão ficar muito mais seguras, muito mais produtivas, consequentemente mais lucrativas. Olha só, o que eu acabei de falar, 4, 4, 2, 2, tá? Então ali, já era um sinal automático para a gente parar o robô, ok? Então, para-se o robô, espera 5 minutos e valida de novo. Ó, apareceu 1. Esses são os preços dos gráficos, ok? Ó, 6, mais uma vitória. Então, em tese, ele vai trabalhar dessa forma. Nós já estamos com 6,60 dólares. E eu vou preparar ainda para vocês hoje uma operação na minha banca de mais de 15 mil dólares. Para vocês verem o robô Califa de modo agressivo, o quanto ele é lucrativo. Vou parar o robô, porque nós já batemos a meta, respeitando sempre o gerenciamento. E aqui, a nossa perda, o resultado, vamos lá. Qual foi o resultado dessa operação? Vamos marcar. Resultado, bateu a meta? Sim. Qual foi o lucro? Vamos voltar aqui para o robô. Lucro, 7,14 dólares. Eu vou colocar aqui meu lucro, ó. 7,14. E, opa, perdão. 7,14. 7,14. Vou dar um enter. A partir do momento, vocês podem ver que... Acabei de dar uma bugada na planilha. Mas a planilha de vocês vai somar automaticamente. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Ó, 7,14. Ah, foi. Então, a banca era de 100 dólares. Nós fizemos 7,14 de lucro. Nós estamos agora com 107,14, assim por diante. Você quer que eu coloque uma banca de 100 dólares e faça o mesmo procedimento? Bota aqui nos comentários que eu posso fazer e subir junto com vocês. E se vocês querem que eu opere ao vivo com vocês em lives, faça grupo de alunos, bota aqui nos comentários também, que a gente está estudando essa possibilidade, se os alunos quiserem. E também, a outra maneira de validar é você aguardar 30 operações. Esperou 30 vezes em conta virtual. Não precisa bater a meta. Se você ver que está acima da metade de vitórias, você pode ligar em conta real, que é um sucesso. Se você quer saber uma dica agora exclusiva, deixa um comentário aqui sobre o que você achou do vídeo, que eu vou te dar um bônus extra para você que é meu aluno. Tá bom? Se você não é meu aluno, venha conhecer os meus robôs. Venha conhecer os robôs que mudaram a minha vida e você não precisa usar gráfico nenhum, nem acordar de madrugada, à tarde ou à noite. Você pode lucrar todos os dias de modo 100% automático no conforto da sua casa, bastando ter uma conexão com a internet. Meu nome é Tarek Plates. Tem meus contatos, Instagram, WhatsApp, Telegram, tudo aqui na descrição. Tamo junto.